Alô, alô galera, aqui quem tá falando é Guindodô, tô aqui pra falar que a música que lembra minha mãe, né, da época que eu era pequeno também ainda, que a gente sempre cantava junto, era Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Um beijo pra todas as mães, feliz dia das mães, principalmente pra minha mãe, tamo junto. Mas tá gostoso!